O IBGE divulgou hoje uma projeção da população brasileira para 2024. Olha só, somos 212 milhões, 583 mil e 750 brasileiros e brasileiras. O Paraná é o quinto estado mais populoso do país e Curitiba foi a cidade que mais cresceu no estado. O repórter Bruno de Oliveira tem mais informações e conversa com a gente ao vivo no Paraná em Pauta. Boa noite, Bruno. Boa noite, Cris. Boa noite a todo mundo que acompanha o Paraná em Pauta à noite. Pois é, olha só, o Paraná, segundo os números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, teve um crescimento de 3% na sua população entre 2022 e 2024 com essa análise feita pelo Instituto. Além disso, o Paraná está na frente de vários estados brasileiros e atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. O Paraná é o quinto estado mais populoso do Brasil. A informação também que eu trago para vocês é que o Paraná ultrapassou a marca dos 11 milhões e 800 mil habitantes, concentrando aqui na região sul apenas 38% de toda a população que vive nos três estados aqui do sul. é a maior população da região sul. Um dado bacana que a gente separou, olha só, as maiores cidades aqui do Paraná. Curitiba é a oitava maior cidade, então, do Brasil, com 1 milhão 829 mil habitantes, dados de 2024. Lembrando que em 2022 era 1 milhão 773 mil o índice apresentado pelo IBGE. Seguindo aqui a lista do Paraná, nós temos Londrina com 577 mil habitantes, Maringá com 425 mil, Ponta Grossa com 372 mil e fechando a lista das maiores aqui do Paraná, Cascavel com 364 mil habitantes. A gente fala agora da outra ponta da tabela, as cidades mais pequenas. A gente tem aqui Nova Aliança do Ivaí com 1.327, Jardim Olinda com 1.343, Santo Inês com 1.748, Esperança Nova com 1.858 habitantes e Miracelva com 2.008 habitantes. Na região metropolitana, nós temos quase 3 milhões e 700 mil habitantes. E depois de Curitiba, as maiores cidades são São José dos Pinhais, 345 mil habitantes, Colombo com 240 mil, Fazenda Rio Grande com 161 mil, Araucária com 160 mil, bem pertinho ali de Fazenda Rio Grande, no índice, Campo Largo com 142 mil habitantes. São os dados, então, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, hoje mostrando as cidades mais populosas e as menos populosas também aqui do Paraná. Um dado interessante também, Cris, é que o IBGE projeta esse crescimento também ao longo dos próximos anos, mas em 2042, precisamente, o índice populacional do Brasil deve começar a diminuir por conta da diminuição da taxa de natalidade aqui no país e isso deve refletir também nas nossas cidades. Mas está aí, Paraná, quinto estado mais populoso do país, com mais de 11 milhões e 800 mil habitantes. Cris? É isso, Curitiba, oitava cidade mais populosa do Brasil. Dado interessante também, que é o crescimento da região metropolitana, Bruno, superou em números o crescimento da própria capital, sinal que muita gente usa também as cidades em torno aqui de Curitiba como cidade de dormitório, seja para morar ou para trabalhar. Valeu, Bruno, pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente volta contigo.